E o vídeo de hoje, pessoal, é para quem estava com saudades do nosso trenzinho querido, o Chuchu Charles. Dessa vez nós vamos jogar aqui no Roblox, pessoal. É o jogo dos Morphs do Chuchu Charles, beleza? Esse game aqui, a Cris e a Júlia já jogaram... Olha aqui, ó. Gostei desse teu Morph aí, meu querido. O Eugênio tá aqui, galera. É Joey. Não é Eugênio teu nome? Não, meu querido. Comprar. Não, não quero comprar. Não, não, não. Cancela. Aqui, ó. Grátis. Peguei aqui, pessoal. Então, o primeiro Morph do vídeo de hoje. Que é o próprio Chuchu, né? Quantos Morphs que tem? Ah, eu já não sei. Mas nós vamos descobrir, vai ser daqui a pouco, beleza? Ele faz o barulhinho das patinhas dele, ó, quando ele tá caminhando por aí. Essa barreira verde aqui, quer dizer que eu não posso vir aqui ou posso? Ah, não posso. Normal. Então, beleza. Pelo que eu tô vendo, galera, olha isso. Eu tô tentando deixar a visão meio longe. Dá pra ver que o mapa é bem grandão, né? Vou andando nessa direção aqui. Espero que eu consiga coletar vários Morphs, né? Coletar esse aqui também, ó. Ah, não. Agora virou um bebezinho trem, é isso mesmo? Tá de chupeta ele, ó. A skin é bem parecida, né? Só muda que ele tá com a chupeta, peraí. Já vi mais um Morph aqui, pessoal. Eu gostaria de saber quantos Morphs tem... Quantos Morphs que tem? Peraí. Essa aqui é engraçada, né, galera? Se eu vir aqui, ó, tem uma barra de rolagem, galera. Olha o tanto de bolinha. Cada uma é uma skin diferente, no caso um Morph, né? O que ele ali tá circulado? Tem um trenzinho ali, pessoal, no mapa, ó. Ele tá circulado, ó. Bom, deixa ele lá. Eu que não vou lá perguntar pra ele, né? Peguei mais uma skin aqui, galera. Algumas eu imagino que serão referências. Agora essa aqui, se é uma referência de alguma coisa, eu não faço ideia. Essa parte aqui de cima é bom que dá pra ter uma boa visão, né? Dá pra olhar bastante onde tem os ovos, ó. Com os Morphs todos. Peguei mais uma aqui amarelinha também. Parece que eles esqueceram de colocar tinta nessa parte aqui do trem, impressão minha. Não gostei muito dessa aqui, não. Agora, como é que eu faço pra subir, pessoal, aqui nessa... Você entrou na fazenda, o jogo falou. Obrigado. Aqui, ó, galera. Pera aí. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui pra eu voltar com a minha skin normal. Aí eu vou subir por aqui, ó. Eu preciso de um machado pra passar ali. Eu não tenho machado coisa nenhuma. Não é como subir aqui, não? Essa escada aqui é de mentira? Ih, essa escada aqui é de mentira, pessoal. Bom, se eu conseguir um machado, eu volto aqui nessa... Nesse estábulo... Nesse estábulo, não. Como que é o nome? Ah, esqueci. Vocês sabem, né? Peguei mais uma skin aqui, galera. Essa aqui é interessante. Vou me transformar nela. Também parece que faltou tinta pra pintura aqui, né? Mas tudo bem. Celeiro, galera. A palavra que eu estava tentando procurar... Opa! Esse aqui eu conheço. Aí, galera. Olha que legal. Referência aí, né? Referência pro Dors. Muito bom. Aqui tem mais um escondido. Meu, eu andei, galera. Sei lá, uns 100 metros. E eu já peguei umas 300 skins aqui, ó. Dá pra ver que esse mapa aqui vai ter muita... Muito Morphe, né? Se eu vou conseguir pegar todas no vídeo de hoje, provavelmente não. Mas vamos tentar pegar várias, ó. Inclusive tem uma ilha ali na frente. Aqui eu já peguei mais uma skin. Diferentou nessa, né? É diferente ou nessa. Aqui já tem outra, pessoal. Aproveita e já escreve nos comentários. Ô, Baller! Que massa é o Baller esse. Aproveita e vai escrevendo nos comentários aí qual que é o Morphe favorito de vocês, beleza? Agora, vamos tentar ir naquela ilha que com certeza vai ter algum item ali pra mim. Eu tô levando dano na água! Ah, eu não sabia que o meu trem não conseguia nadar, cara. Deu ruim, galera. Acabei falecendo aqui. Faz parte, né? Tá, tem esse botãozinho aqui que diz assim, ó. Meu trem. Dá pra aumentar a velocidade? Na verdade, não dá, não. Ah, eu preciso ter, galera, aquela sucata, ó. Se eu quiser melhorar o meu trem também. Ó, que legal! O meu trenzinho... Tchum, tchum, tchum dando bobeira ali, ó. O meu trenzinho, galera, ele é o amarelinho normal, ó. Igual se fosse no jogo mesmo. Então é o seguinte, vamos descer aqui e começar a pegar mais alguns itens, beleza? Naquela área da torre lá dá pra ver que tem uma ponte. Eu posso ir até ela, né? Se eu quiser. Olha a skin que legal! A skin é divertido, né? Gostei dessa skin aqui, ó. Show de bola. Aqui tem um barcão, eu imagino que seja decorativo aquele barco. Parece o barco do Minecraft, por falar nisso. Pra entrar nos cantinhos, eu vou tirar a skin do trem, ó. O que acharam dessa aqui, pessoal? Não sei o que eu achei dela. Mas eu vou tirar aqui pra eu poder entrar nessa casa. Você entrou o quê? No spawn? Que mentira, eu tô longe do spawn. Pera aí, é melhor. Se eu morfar dentro da casa, eu não vou conseguir sair, né? Eu imagino. Eu consigo, o pior é que eu consigo sair. Beleza. Vou ali no barquinho, porque tem mais dois aqui, pessoal. Não, três, tem um na água ali. O problema é que na água, eu levo dano e morro. Esse aqui é a vovozinha. A vovozinha trem, ó. É a vovozinha do Chuchu Charles, essa. Boa. Agora aqui, mais um. Pera. Ah, que legal. Tem um rosto, galera. É o segundo já que tem rosto, né? Vou pegar esse aqui também, ó. Pega logo. O cara tem que sair, que eu tô levando dano. Não tá vendo, não. Ó lá. Ah, não. Eu tinha saído antes de morrer. Bom, nessa área do barco aqui é onde eu morri, né? Agora... Ah, dá pra ir pros dois caminhos também? Dá pra mudar o trilho? Ah, não. Aqui não tem trilho. Aqui não tem. Eu vou entrar caminhando mesmo por essa área do mapa, ó. Que vai ter muito. Você entrou no cemitério. Já não gostei. Já não gostei muito. Skin desbloqueada. Essa aqui, pelo jeito, só dá pra ver depois que eu morfar. Pera aí. Você não pode morfar enquanto estiver sendo perseguido. Que isso? Agora que eu vi o cara é um NPC, galera. Eu achei que era um player. Eu achei que era um player. Ele tá me perseguindo. Deixa eu pegar esse monte de morf aqui. Pera aí. Acho que aqui já dá, né? Aqui já dá, ó. Transforma nesse. Legal. Mas ele tá vindo ali atrás de mim ainda, ó. Bonitão. Esse aqui, galera, é do nosso querido Hugwug. Ó, vou entrar nessa caverna. Acredito que aqui será um bom esconderijo pra mim, né? Você já viu o Hugwug, não? Vou mostrar pra vocês aqui. Agora eu pego mais um. É o Pikachu. Que legal. Certeza que o Pikachu é o Pokémon mais querido, né? Agora aqui. Ó, esse é legal, hein? Tem um chapéuzinho ali da velocidade, ó. Speed. Gostei, gostei. Meu, o problema de andar na caverna com o Morphe é que você não consegue enxergar direito. Porque o Morphe é muito grande pra pouco espaço. Tipo aqui, eu não consigo entrar ali, ó. E minha vida tá na metade por quê? Ah, sim, por causa daquele... Daquele amigão lá, né? Que me deu um tiro, ó. Esse aqui é o Chuchu todo deformado, pelo jeito. Pera aí. Aí, galera, a skin. Essa aqui, ó, ela bateu a 200 km por hora. Daí ficou desse jeito, tudo amassada. Vou pegar aquela próxima ali. Peguei? Peguei. Essa aqui também, galera, é uma referência pro Doris. Ó, que legal. Gostei dessa skin aqui, hein? Show de bola. É, aqui não vai ter como, né? Vou ter que tirar a skin. Coleta o ovo. E aí nós conseguimos, é, um Minion? Parece ser um Minion essa. Ó, que legal do Minion, pessoal. Gostei também. Deixa eu só ver. Tinha uma skin que ele não mostrava pra mim, né? Porque eu estava sendo perseguido, eu acho. Não é essa aqui não, né? Não, essa aqui é do Doris. Essa aqui, ó. Ah, ela é assim, é uma cor sólida mesmo. Interessante, é legal que ele tem a borda brilhante. Eu gostei. Pera aí, pera aí, pera aí. Por que que tem um brilho vindo daqui, ó? Ah, se eu tiver uma marreta, galera. Aliás, uma picareta, eu consigo... Meu Deus! Ah, eu tô preso! Eu vou morrer! Agora que eu vi que faltava a ponte ali... Acabei falecendo. Continuando então, pessoal. Tô indo pra uma área aqui que eu não tinha passado ainda. Tô dando uma olhada aqui por aqui, né? Se não tem nada, ó. Aqui tem mais um, que é o... Como que é o nome esse aqui, pessoal? Daquele desenho? Do... Hora da Aventura, né? Eu sempre esqueço o nome dele. Agora aqui, aquele da água ali, eu não vou. Eu não vou. Deve ter algum hackzinho pra eu conseguir ir ali. Agora, esse aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma referência pra quem eu estou pensando ou não? Eu acho que isso aqui é uma referência pro Steve do Minecraft, hein? Escreve aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Agora, tem um ali em cima, ó. Consegui subir, beleza? Eu tinha visto aqui mesmo, ó. Será que no topo dessa montanha não tem mais nada, não? Esse aqui parece a Pig, né? Olha que legal. É o Choo Choo Charles Pig. Pessoal, tem bastante criatividade na hora de montar o visual desses Morphs aqui. Ó, pessoal, eu tô olhando aqui o topo da montanha. Parece que eu só vou perder tempo se eu for pra lá, né? Pra baixo ali, eu tô vendo que tem aquele amigão que me persegue. Então eu vou por aqui mesmo, ó. Até faz o seguinte, ó. Clica aqui pra pegar o meu trenzinho, né? Ué, não vai spawnar não? Será que eu tenho que sair do Morph primeiro? É isso, ó. Confirmado. Olha que massa, pessoal. Eu tô chegando aqui naquela parte que é como se fosse uma referência pro templo. Do jogo original mesmo. Eu já vou ali. Primeiro eu quero pegar esse Morph aqui, ó. Que é o... Ele é... Pera aí. Deixa eu ver esse aqui. Olha que massa. Ele é um Choo Choo Charles em chamas, ó. Só que ele é dividido. Que legal, cara. Vamos ali pra área do templo. Ali, pelo jeito, eu tenho que desbloquear alguma coisa. Talvez comprar uma chave. Talvez o jogo vai querer me vender uma chave com Robux. Não sei. Você entrou no templo. Esse cadeado aqui parece de mentira, né? Parece de mentira. Tá. Aproveita que eu tô aqui já. Pega esse aqui. Que é um... Tem um machado na cabeça dele, coitado. Olha isso. Aqui embaixo tem mais dois Morphs já. Eu quase não consegui pegar. É um de pedra, parece. Eu gostaria muito que tivesse o nome das skins. Seria legal, né? Olha, esse aqui é o Troll. Esse aqui é o Troll, galera. Olha que massa. Agora, vindo aqui atrás do templo, tem mais um. Algo me diz que... Opa, achei... Ô, tem uma chave ali dando bobeira. Vocês viram? Pera aí. Já vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é uma referência pra alguma coisa que eu não sei o que é. Aqui eu tô vendo a chave. Então faz o seguinte. Muda. Pega a chave. E eu vou tentar entrar no templo. Tomara que eu consiga, né? Aí, galera. Consegui abrir. Tem que pular pra coletar aquele... Ah, não. Pera. Vai me dizer que é um... Tchuchu de ponta cabeça. É, eu já vi de tudo. Mas um tchuchu de ponta cabeça é a primeira vez. Pera aí. Eu entrei? Eu entrei no templo, pessoal. Olha ali, o chefe da gangue. Aqui no jogo ele tá mostrando como se fosse Walter. Mas no jogo, eu acho que não é Walter, né? Aqui, ó. Tem uma outra skin de ouro aqui. Bonitona, né? Inclusive tem o chapéuzinho ali, galera, da grana. Essa aqui é a skin milionária. Que massa. Aí, eu tô vendo que esse boneco tá aqui, tem o botão pra comprar. É comprar com Robux, né? Vou passar, beleza? Deixa pra próxima aí. Mais um Morph desbloqueado aqui já, ó. Outra coisa que eu sinto falta é que esse jogo me diga quanto que eu já desbloqueei. Porque como tem muita skin... Não dá pra saber, né? Se falta muito, se não falta. Ah, dá pra baixar, ó. Que massa, ele fica agachadinho que nem no jogo do marretão. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nunca façam isso, pessoal. Se você estiver dentro daquele túnel, nunca solte o botão que você usou pra agachar. Senão você vai bugar e vai fazer que nem eu. Mas eu sou uma pessoa muito teimosa, então eu tô voltando aqui no templo já, ó. Aproveita, né? Podia pegar esses que estão aqui em volta, já que eu tô aqui. Porque eu não sei se depois o templo vai me mandar pra outro lugar ou não. Esse aqui parece ser um tchutchu palhaço. Será que é isso ou não? É o tchutchu do circo? Não sei. Tomara que seja isso. Mais um aqui, pessoal. Acabei de pegar. Esse aqui levou uma pedrada no olho, coitado. Deve ter doído, hein? Pensador. Tadinho dele. Aqui em cima tem uma igreja. Eu acho que é uma igreja e tem um cemitério ali também. Ó. Ó que legal essa. Eu acho que aquela hora ele falou que eu tinha entrado no cemitério, mas era fake news, né? Não sei. E aí, amigão? Tranquilo ou não? Ele tá me seguindo aqui, ó. Tá pulando. E aí, meu querido? Qual que é a boa? Vamos caçar a Morphe comigo aí, ó. Vou pegar esse aqui já, ó. Ele... Pera aí. Ele tá com um machucado na testa ali, parece, né? Ele lá fez, cara. Deve ser. A igreja... Seria possível entrar nela? Ou não? Acho que não dá pra entrar na igreja não, pessoal. Mas tem mais alguns prédios ali. Eu vou conferir. Aqui tem mais uma skin... Que é do chefão do jogo, né? Quer dizer... O chefão mesmo... É o Tchutchu atacando ele, galera. Igual acontece no jogo... Opa! Contei spoiler. Não, não é spoiler. Assiste lá, galera. O original, pra vocês saberem. Caso você não tenha visto ainda. Que o jogo é muito bom. Essa skin aqui é meio diferentona, né? Ó. É toda transparente. É meio futurística. Sei lá. Eu não vou tentar adivinhar o que é isso aqui, não. Eu sei que eu entrei num lugar aqui chamado A Vila. Tira o Morphe. Abre aqui. Ô, porta sem educação, cara. Aí, ó. Pega aqui. E se transforma pra cá. Tô vendo já que é um Morphe de três cabeças, ó. Diferente esse. Tá, vou pegar mais esse da pedra. E vou terminar minha missão ali no templo. Ah, esse aqui é o Dodge. Todo mundo conhece o Dodge, né? Aliás, todo jogo que tem Morphe, tem que ter um Dodge também. Mais um Morphe aqui já, ó. Peguei ele. É um azulzinho aqui. Que eu não sei identificar muito bem o que ele é, não. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ir pro templo agora. Ô, amiguinho. Você caiu, cara. O que aconteceu com você? Ele caiu aqui, galera. Conseguiu sair? Boa, boa. Eu achei que ele ia ficar enroscado ali. Tá, vamos pro templo agora. Tá, a parte que eu tinha me enroscado era aqui, ó. Eu tô clicando C pra me agachar. Eu não posso soltar, senão vai bugar tudo o jogo. É que eu achei que tinha acabado o túnel já. Agora acabou de verdade, ó. Peguei mais um já, ó. Que Morphe que é esse, cara? Não faço nem ideia. Legalzinho até. Agora, pra cá, ó. Meu amiguinho tá indo na minha frente ali já. É um labirinto, né? Dentro do templo é um labirinto, ó. Já cheguei num lugar sem saída. Pra cá, talvez. Tem mais um Morphe. Olha esse, que diferente. Eu não vou me arriscar e me transformar nele agora. Porque eu sei que esse lugar é muito pequeno pra isso. Bom, esse lado aqui eu acho que já explorei completamente. Se tem mais alguma coisa... Ah, tem. Confirmado que tem, ó. Pegamos mais. Esse aqui é o Homem-Aranha. Esse aqui a gente não pode deixar pra depois, né? Aproveita que tem espaço aqui, ó. Aí, galera. O Chuchu Homem-Aranha. Show. Pra cá, ó. Se eu tivesse um machado, eu poderia abrir essa caixa. E aqui, com certeza, tem um Morphe ali dentro, né? O problema é que eu não tenho machado. Então, como é que eu vou fazer? Eu já não sei. Vou sair daqui, pessoal. Tem algumas casas aqui, ó. Que poderia muito bem, né? Ter alguns Morphe. Será que não vai ter um aqui? Ó, aqui tem um, pessoal, ó. Ó, que legal esse. Diferentão, né? Parece um fantasma, ele. Agora, aquilo ali na frente. Isso aqui do meu lado. É um player ou é um NPC? Tô em dúvida. Tô em dúvida. Sai, sai, louco! Eita, nós! Tá me perseguindo, galera. Parece ser um NPC, né? Faz o seguinte, ó. Vou botar medo nele. Vou virar um fantasminha aqui e vou botar medo nele. Viu? Saiu correndo já. Aqui dentro tem mais um, ó. Eu achei que ia ser esse aqui da parede do quadro, mas não é, não. Parece ser um militar. Deixa eu ver. Não, me enganei. Mas é legal esse. Ah, agora eu tô entendendo, pessoal. Eu dei uma volta lá na frente do mapa, mas eu acabei voltando aqui pro começo, ó. Onde é o spawn. Ó, esse aqui é uma pedra de gelo. Que legal. Vou ali naquela torre agora dar uma conferida. Esse aqui que eu peguei é muito legal, né, galera? Olha quem que é o Homer. Ah, mas parece que eles faltam eles pintar o resto, né? Da carcaça ali do trenzinho. Mas tudo bem. Que vale a intenção. Aqui tem mais um, ó. Esse rosinha aqui, ó. Mais ou menos. Agora aqui, só um lampião. Achei que fosse um item. É melhor eu sair. Tira o Morph, né? Pra eu saber melhor onde eu estou pulando. Se eu cair na água, é GG, galera. Se eu cair na água, é GG. Aí, consegui. Pra cá, ó. Eu preciso de uma chave verde. Que, pela minha experiência no templo, ela tá perto, ó. Confirmado. Pegamos aqui, galera, o Morph do Bendy. Olha que massa. Ô, gostei. Poderia ter colocado umas referências em amarelo também, né? Ia ficar mais legal ainda. Tá bom. Agora aqui a gente abre, ó. Vou subir alguns quadros bonitos aqui. Mais um Morph aqui em cima. Ah, esse aqui é uma referência pros olhos lá do Doris? Será? Acho que é, né? Deixa eu me transformar nele, rapidão. Eu acho que é assim. E aqui tem mais um, ó. É o Creeper. Mano, olha que legal. Seria melhor ainda se ele tivesse a habilidade de explodir. Aí seria perfeito. Esse aqui é o sorrisinho forçado do nosso amigo Chuchu. Olha o sorrisinho dele. Show. Vocês acharam que eu viria aqui e não ia tentar pegar esse aqui que tá na água? Lógico que eu vou tentar, né? Ó, esse aqui sim é um militar. Olha que legal. Tá todo camuflado, ó. Ó, que bonito esse aqui. Inclusive ele é um tanque de guerra, agora que eu percebi. Muito bom esse. Ó, levei dano. Ah, vou morrer. Nossa, tirou metade da minha vida. Se eu for naquela outra pedra ali, eu não tenho a menor dúvida que eu vou morrer. Então é pra lá que eu não vou, não. Vou retornar. Aqui onde é o spawn, onde tudo começa, pessoal, em cima do prédio já dá pra ver que tem um ali, ó. Tem uma skin. Se eu conseguir subir essa escadinha aqui, aí eu pego, mas não garanto que eu vou conseguir não. Duas horas depois, consegui subir no telhado. Pegamos aqui. É um noob? Aí, galera, que legal. Personagem do Roblox, ó. Padrãozão. Show. Tem uma área central aqui do mapa, pessoal, que é bem interessante. Tem uma skin ali. Que certeza que se eu entrar aqui nesse negócio aqui, eu vou levar dano. Parece ser uma água de pântano e tem inclusive um caranguejo ali no meio, ó. Tá vendo ou não? Não, né? Peguei. Peguei rapidão. Ah, esse aqui é aquele que eu achei legal do começo. Ó, bem colorida essa. Em cima da pedra já tem mais um ovinho escondido aqui. Vou pegar ele. Simpático, né? Esse aqui é bem simpático também. E aqui, ainda perto do caranguejo, tem mais um... Mais um Morph. Esse amigão do óculos aqui, ó. Legal. Carinha dele. O emoji. Eu já tinha passado aqui antes. Como é que eu não tinha visto essa casa aqui? Eu acho que eu não passei aqui ainda, não. Ó, esse aqui é um formato diferente, né, galera? Parece mais uma aranha do que um trem, olha. Pô, esse aqui tá legal, hein? Tá bonitão esse. Esse aqui em cima da pedra, ó. Deve ser legal pra tá tão escondidinho assim, ó. E é legalzinho mesmo, ó. Muito bom. Eu não sei, mas eu acho que sem exagerar muito, eu peguei já mais ou menos uns 50, hein? Uns 50 Morphs. Se tiver alguém contando aí, me avisa. Mas acho que já deu uns 50 sim. Aí, galera. Sobrou até pro Garten of Bambam, ó. Esses aqui vão aparecer em tudo que é tipo de jogo de Morph também, né? Esse aqui é outro que passou por um acidente também, ó. Deu uma machucadinha ali, mas faz parte, né? Mais um, ó. Esse aqui também muda bastante o formato do trem. Olha que legal. Gostei desse. Esse aqui é do Teletubbies ou é impressão minha? É uma referência pro Teletubbies ou não? Tô achando que é. Agora, aquele trenzinho que tá ali atrás, ó. Ele não é player nem nada. Ele é um NPC. Ele vem atrás de mim querendo tirar a minha vida. Eu não gostei nada disso. Ai, cara. Ele é muito grande. Meu Deus, cara. Tô louco, bicho. Então é o seguinte. Faz assim, ó. Clica aqui no meu trem. Sai, 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 sai. O meu trem é rapidão. Ele não consegue alcançar. Aí agora, quando eu tiver passado por essa parte aqui, em segurança, eu venho aqui. Cadê minha skin? Ah, como é que eu vou achar agora no menu gigante desse? Nem sei mais qual que eu liberei. Eu vou ficar com a skin do Homem-Aranha mesmo. Mas aí, galera. Essa aqui foi a gameplay, então, dos Morphs do Chuchu Charles no Roblox. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se gostaram, já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E também aproveita para escrever nos comentários aí qual que foi a skin favorita de vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.